Eu fui na casa da Lúcia, buscá-la para fazer a tão sonhada transformação. E neste momento, agora, ela está aqui, no Espaço Mania de Beleza, fazendo pé, mão, cabelo, maquiagem. Está ficando linda. E é claro, a Silvia está sempre surpreendendo as suas clientes. Mas vocês aí de casa só vão ver a transformação total a semana que vem. Portanto, não perca o próximo programa do Vale Shop. Está muito especial, transformação da Lúcia. Aguardem!